é mas eu falo galera seja menos a mais um vídeo aqui do canal senador para vocês embora eu vou trazer aqui mais um vídeo de AX Racer e hoje o grande prêmio de Singapura em então vamos lá dificuldades difíceis das voltas a dar para fora da pista ativada corrida de classificação ou de classificação e uma mistura que desculpa a desfile e retos e vamos lá em tentar essa pole position e olha aí lá vem a cena 12 vem para tentar a sua pole position as duas missões e tá valendo a pole position aqui em Singapura vamos lá olha aí Mercedes depois vem a Alfa Romeo depois vem as duas McLean olha aí aí depois vai ficar mais é misturado né Alex Albu o Charles de Klerk é aí depois vem as duas torrentes com Daniel Kivet Pierre Gasly depois Max Verstappen e eu quer e vem a cola do Senhor Jesus e aí o meu Senhor Jesus é abaixo e aí eu tô vocês que eu consegui a pole Acho meio difícil também Mas Aqui é automobilismo Mas é impossível Olha aí Sena 12 na quarta posição O que que foi isso? Sena 12 na quarta Colocação Quase que o senador estive ali no burro Vocês viram? Olha aí, senador Hoje O senador Vou tentar mais uma volta E essa Vai ser daquelas ruins Vai ser muito daquelas ruins Sena 12 não vai conseguir nem passar do próprio tempo, né? Nem o tempo do Verstappen não vai conseguir Terceira volta Sena 12 vai colocar as pilhas macias, hein? Lá vem ele Agora o senador vai ter que tentar apenas na próxima volta, hein? Vamos lá Vamos, galera Voltei Vamos lá, hein? Pra última volta rápida Opa Lá vem o senador Eu já tenho um pouquinho Mas é agora Última volta rápida Pro senador Pra tentar o possível Líder de ouro Vai tentar o hexacritenato Se brincar Ele já conseguiu Né? Só não consigo fazer as contas Eita, senador Líder de ouro Não consigo fazer as contas Que senador Essa é a hintor e aí ele cravo pode fazer isso na frente do rei eu tô sem a 12 que que é isso mas irmão galera voltei caraca e volta rápido hein mano eu andei muito bem nessa volta mas não é só eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado muito obrigado pelos 97 inscritos tá agora faltam três inscritos três inscritos vamos lá três inscritos e chegamos aos 100 inscritos mano é sério você não sabe o quanto eu tô tentando até agora os 100 inscritos então vamos lá fui tchau pessoal